E aí canguru, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê Beach. Segundo dia em casa, porém primeiro dia que eu vou fazer o curativo em casa. Tomei banho, já coloquei um pijama esperto, maneiríssimo. Aliás, deixa eu mostrar pra você fazer modeling. Ganhei esse pijama do pessoal que trabalha comigo, esses shorts e essa camiseta. Demais, né? Aliás, essa marca aqui desse pijama, Peter Alexander, custa uma fortuna aqui na Austrália. Não sei se tem outros lugares do mundo, mas aqui é muito caro. Eu adoro, mas eu evito ao máximo entrar ou passar na frente da vitrine, porque eu sei que se eu entrar lá, eu vou sair sem roupa, basicamente, porque é muito caro. Isso foi um presente, aliás eu ganhei outro pijama também, adorei. Presente da turma que trabalha comigo, super obrigado. E acho que pela primeira vez eu começo a enxergar essas feridas de um jeito diferente. Eu consigo ver que a minha perna vai ficar muito boa. Consigo. Olha, eu fiquei, nossa, quase três semanas. É, duas semanas e meia internado. Quer dizer, eu fiquei três dias liberado, mas internado. Ainda tem algumas feridas que estão bem feias, mas faz parte. É, é um processo, tem que cicatrizar. Então eu vou dar uma mostrada pra você como é que tá. Eu não estou no meu quarto, eu estou em outro quarto aqui da minha casa, que é um pouquinho menor, mas ele é muito mais claro, então eu me sinto melhor. A cama é mais baixa, então fica muito mais fácil pra eu dormir, pra eu ficar tranquilo. E depois quando eu estiver bem eu volto pro meu outro quarto. Esse aqui é um quarto de visita, então eu tô me visitando. Tá bom demais. Vamos ver como é que tá então toda essa bagaça. Pé esquerdo, rosinha, bonitinho. E agora pé direito, super cor de rosa. Aquela ferida continua feia, mas olha, tá melhorando, né? Aqui ainda tá muito vermelho nessa área. Essa aqui foi a área onde eles tiraram a minha pele pra fazer o enxerto. Você já sabe. Parece que vai ficar legal, né? Eu tenho que te confessar uma coisa, eu sempre fui magrelo a minha vida inteira. Quando eu cheguei nos meus 25 anos eu comecei a dar uma encorpada e fiquei com o corpo bem legal, fazendo muita malhação, aquela coisarada toda. Mas sempre da parte superior. Parte de baixo, forget it. Sempre fui olívia palito e neurótico com isso. Nunca aceitei o fato de ter uma perna tão magrela, então sempre escondi. Você não me vê usando short, essas coisas. Mas agora, tem mais jeito mesmo. Já tá tudo fudido mesmo. Então, sabe? Não vai fazer muita diferença mesmo. Acho que as pessoas não vão nem ficar prestando atenção no fato da perna ser magrela. Vão ficar prestando atenção no fato da perna tá fudida. Mas sei lá, vai melhorar. Enfim, eu tenho que trabalhar isso também e deixar de ser neurótico. Porque cada um é de um jeito. Sou magrelo mesmo. E fazer o quê? Então é isso. Vou fazer o curativo pela primeira vez sozinho. E eu ganhei tudo do hospital. Eu não paguei absolutamente nada. Coisa do governo australiano também. E outra coisa que eu percebi. No período que eu fiquei internado no hospital, eu não vi ninguém dividir no quarto. Ninguém. Eram oito quartos individuais. Eu sei que não tava completamente lotado. Ainda bem, né? Porque a coisa que a gente menos quer ver é gente queimada, né? Mas enfim, queria deixar um super beijo pra esse pessoal que eu fui muito, muito, muito bem tratado. Aliás, essa classe, não só médicos, fisioterapeutas, enfim. Enfermeiros, que classe maravilhosa. Uma pessoa me mandou um recado do Brasil, dizendo que legal que eu tô comentando que ficou contente pelo fato de eu estar falando coisas tão maravilhosas. Mas como é que eu não vou falar coisas maravilhosas? Enfermeiros, eles são anjos da guarda. Tudo bem que todo mundo que trabalha nessa área são pessoas maravilhosas. Mas são os enfermeiros que ficam lá o tempo todo com você, te trazendo remédio, tirando sua temperatura, perguntando pra saber se você tá bem, colocando todos esses dados na sua pasta. Enfim, eles são anjos da guarda mesmo. Como que a gente não vai gostar? Como é que a gente não vai dar valor pra esse tipo de trabalho? Então, você que é profissional da área de saúde, meu super obrigado por tudo que você faz pra uma população tão sofrida quanto a do Brasil. E que pena que o nosso governo não te valoriza, né? Isso é uma pena. Que pena que o Brasil tira dinheiro da saúde pra investir em estádio de futebol que não vai dar em nada, né? Que pena. Bom, vamos voltar então ao que interessa, o meu curativo, fazendo pela primeira vez. Tô um pouco ressabiado. É a primeira vez, e a primeira vez sempre pode ser meio dolorido, né? Mas então, vamos lá. Deixa eu te mostrar como é que eu separei tudo. Tem duas caixinhas. Então, aqui dentro dessa caixinha tem essa toalhinha, caso eu precise colocar para proteger de água, seja lá o que for. E aí tem isso aqui, que vai ser a meia por cima do curativo, isso aqui é a parte da coxa, esse tape para fechar todas as gases, hidratante, aquele negocinho amarelo que é pra cicatrizar mais rápido, tesoura pra cortar, isso aqui pra massagear esse paninho, que é um paninho papel, e também pra cercar toda a pele. E isso aqui pra ficar embaixo da meia. E claro, pra terminar, um perfume esperto, porque eu mereço tá cheiroso. Vamos começar? Ok. Eu vou colocar um negocinho amarelo, e cheira mal, viu? Cortar. Vou colocar na área da ferida, e vou hidratar. Aqui não pode ter preguiça não, tá? É um momento de... tem que ter um momento de prazer. Pra falar pra idade, eu não lembro de muita coisa. Aqui. Aqui, colocar a meia. E agora, colocar essa meia que eu acho que vai ser difícil. Bom, não ficou a coisa mais perfeita do mundo, mais linda, mas é o que deu pra fazer hoje. E o toque final, só pra ficar... gostosão, né? Porque eu mereço. Foi um pouco complicado, sim. Eu achei que seria mais fácil, mas... Tá valendo. Perna de múmia. É isso. Desculpa se o vídeo é chato, porque eu sei que é, mas... No meu diário de recuperação, eu tenho que mostrar tudo, né? Eu não vejo necessidade de eu ficar mostrando isso todo dia, porque basicamente isso vai ser a minha rotina por alguns meses. Então, eu acho que eu não vou mais ficar postando vídeos diários falando sobre a minha recuperação. Eu acho, tá? Mas isso não significa que eu não vá estar postando vídeos. Eu vou estar postando vídeos normalmente, porque eu já me sinto bem pra fazer vídeos de variedades. Não do lado de fora, mas aqui dentro de casa. Falando sobre coisas que eu sempre gostei de fazer. Vlog. E lógico, quando eu estiver indo visitar o hospital, quando eu estiver indo visitar, pra eles estarem vendo como é que tá o meu curativo, você vai estar me acompanhando, porque isso faz parte do processo. Antes de eu terminar, eu queria te mostrar mais uma coisa. Basicamente, os remédios que eu estou tomando. Remédio para fazer cocô. Panadol, que é paracetamol. Tomo dois a cada seis horas. Não paguei nada pra esses remédios, tá? Eles me deram tudo. Esse remédio aqui, caso eu tenha alergia. Alergia, o que que é? Coceira. Os remédios fortes agora. Endone. Eu não sei se endone tem morfina, mas ele age exatamente igual a morfina. Eu tomo isso aqui, é tire e queda. Eu fico tonto, tonto, tonto. Mas também fico sem dor. Endone, eu só tomo agora quando eu sinto dor. Então, eu senti dor, tomo endone. E remédio para acabar com a dor. Isso aqui é forte pra caramba. Oxicontin. Esse aqui é pesado pra caramba. Um a cada doze horas. Basicamente, é isso então. Esses são os meus remédios agora. Eu tenho que confessar pra você que ontem eu não dormi muito bem. Senti muita dor nas costas e também muita queimação. Queima, queima, queima. Eu não sei explicar o que que é isso. Só sei que queima. E daqui dois dias eu estarei visitando novamente o hospital. Essa aqui é a minha carteirinha. Aliás, deixa eu falar. Olha só onde é que eu fiquei. No Concord Repatriation General Hospital. Esse é um dos melhores hospitais aqui da Austrália. E principalmente a unidade de queimados é a melhor da Austrália. Então, quando tem um acidente muito grave, não só aqui, mas em toda a Ásia, eles mandam pra esse hospital. Porque é tudo de ponta. De primeiríssima mesmo. E os profissionais são maravilhosos. É isso então. Desculpa pela chatura do vídeo, mas faz parte, já te falei, faz parte do meu diário mostrando a minha recuperação. Eu espero então que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.